Hoje o helicóptero representa um recurso de inegável valor com amplas possibilidades de emprego nas operações policiais militares de manutenção da ordem pública Esta é a aeronave utilizada pela polícia militar na operação em curso, denominada Pato Branco Segura O helicóptero é utilizado como uma plataforma de fogo, de tiro, de observação dando maior segurança aos policiais militares que estão nas operações terrestres no combate à criminalidade O emprego da aeronave se diz respeito à localização de pontos que a polícia militar já tem conhecimento de onde seria pontos de tráfico de drogas onde ocorrem delitos, também como locais de receptação Então a aeronave sobrevoa esses locais, acabam fazendo o registro fotográfico de cima onde seria, por exemplo, em um ponto de drogas, as possíveis rotas de fuga que por via terrestre a gente não consegue localizar esses locais, os caminhos onde os criminosos podem estar fugindo ali quando ocorre, por exemplo, uma abordagem policial Então com a imagem aérea é possível realizar esse itinerário, a possível rota de fuga dos criminosos também com o apoio da base aérea é possível sobrevoar pela cidade como um todo fazendo o próprio policiamento preventivo A aviação policial moderna tem desafios sempre maiores Hoje praticamente todas as unidades de segurança pública da polícia tem em seus quadros unidades aéreas As imagens registradas pela Tenente Conrado em uma das missões da Operação Pato Branco Segura demonstram claramente as vantagens do apoio aéreo ampliação do alcance da visão policial e agilidade no deslocamento em situações de emergência O Capitão Nagata e Tenente Bastos integram a equipe da aeronave empregada em Pato Branco A boa notícia é que em breve a Polícia Militar vai instalar uma unidade do Batalhão de Operações Aéreas em Cascavel permitindo maior agilidade nos casos de apoio em situações emergenciais no oeste e sudoeste do Paraná A gente vai estar em breve, as pretensões são que no primeiro semestre seja instalada uma base em oeste em Cascavel, a sede será, com o projeto Falcão do Governo do Estado é uma base inovadora, com equipamento inovador a nível de Estado a nível de Brasil, inclusive, equipamentos totalmente novos e estaremos apoiando a Polícia Militar e a Segurança Pública do Estado em todas as operações necessárias É importante a gente frisar que o helicóptero é uma ferramenta de suporte Sempre a unidade vai estar fazendo o principal, é o policiamento ostensivo, preventivo e o helicóptero vem fortalecer e reforçar a questão da ostensividade da Polícia Militar e a presença da Polícia Militar no Estado e proporcionando a Segurança Pública A Operação Pato Branco Segura segue até o final de semana e está apresentando um resultado excelente combate à criminalidade A Operação Pública Segura